Olá, no programa de hoje você vai ver que a longa estiagem, as altas temperaturas e o relevo acidentado desafiam agricultores do semiárido paraibano. Um ano de seca, dois, é comum nessa região daqui, nós já estamos adaptados a esse regime de seca. Na região castigada pela seca, a água do poço artesiano está contaminada e não serve para o consumo. Essa água é muito salgada, não dá para a gente beber não, não dá para fazer nada, nem para lavar roupa não serve. Mas a situação está mudando, uma tecnologia de baixo custo está levando água potável para o sertão da Paraíba. E você vai ver também que a colheita do café movimenta a lavoura do Estado do Espírito Santo. Para a safra deste ano, estão previstas 13 milhões de sacas de café com nilon no país. Só as lavouras capixabas produzirão 9 milhões de sacas. No semiárido paraibano, a água potável é um tesouro. A maioria dos poços artesianos abertos na região possui água salobra, imprópria para o consumo humano e para a agricultura. Mas alunos e professores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram um equipamento capaz de retirar o sal da água, o dessalinizador solar. A tecnologia simples e acessível pode ajudar produtores rurais de regiões castigadas pela seca. A Caatinga resiste ao semiárido paraibano. Normalmente aqui, eu digo sem medo de errar, nós temos 360 dias. Vou deixar 5 dias que não tenha sol aqui. Aqui normalmente um ano de seca, dois, é comum nessa região daqui. Nós já estamos adaptados a esse regime de seca. A região é denominada Cariri Oriental. Ela é a região mais seca do Brasil, não apenas da Paraíba. Com precipitação média em torno de 300 milímetros por ano. Regiões de solos rasos, pobres, no alto. Os solos das baixadas são mais férteis. Regiões que têm um alto nível de salinidade, tanto nos poços profundos como nos leitos de alguns riachos. Então nós temos salinidade geológica, não provocada pelo homem. E temos salinidade em mais de 80% dos poços que são perfurados. Essa água aqui, que vem do poço, dá para beber? Não. Essa água é muito salgada, não dá para a gente beber não, não dá para fazer nada. Nem para lavar roupa não serve. Só os animais ainda que bebem um pouco dela. Mas para beber, nem cozinhar, nem para nada. Só para o animais mesmo. A água que vem contaminada por sais e por micro-organismos, ela vai debilitando a saúde e trazendo diarreia, principalmente quando tem coliformes e outros vírus que estão presentes, as doenças transmissíveis pela água. E a salinidade vai provocar também doenças ao meio de longo prazo, aumento de pressão arterial, etc. Por isso, água potável aqui é um bem precioso. Mais que um tesouro, é tudo. Água de gás é mais, a gente encontra com mais facilidade. Mas para água potável, para beber, a gente não encontra de jeito nenhum. Mas o que fazer para mudar a realidade da região? A resposta veio da universidade. Alunos e professores desenvolveram um dessalinizador solar, um equipamento simples, capaz de retirar o sal da água. Essa ideia, ela vem de Irmão Urbano, é um frade da Ordem Redentorista. E a gente conheceu, resolveu trazer para a universidade, dar um caráter mais científico e tentar trazer as adaptações necessárias, porque a gente quer uma tecnologia que um pedreiro faça, que construa, e sem patentes, para que a coisa possa se disseminar de uma forma muito mais rápida. Este é um exemplo claro de tecnologia social aplicada à agricultura familiar. O dessalinizador veio para resolver um problema da comunidade. Um produto simples, com baixo custo, fácil aplicação e impacto social comprovado. Essa é uma tecnologia social das mais importantes do meu ponto de vista, porque você tem um resultado imediato. Você faz uma cisterna, uma cisterna calçadão, mas se não chover, você não vai ter água. Você sempre está dependendo. Aqui você já tem a água e transforma essa água em água potável. A gente imita o ciclo hidrológico da água, né? A gente coloca aqueles bandejões com 40 litros de água, cada um, essa água evapora, bate no vidro e condensa, cai nas canaletas e é captada. Nós só temos abastecimento de caminhão-pipa ou água da chuva. A água da chuva é em dúvida. A água de caminhão-pipa também, porque depende de políticas públicas, de programas de governo. Então, essa tecnologia, agora ela vem dar uma autonomia a nós da agricultura familiar que pegam a água que não serve nem para os animais direito, só os animais adaptados a essa água que conseguem beber dela. Nós não tínhamos uma gota de água boa dela para beber e nós pegar uma água dessa e transformar em água potável que dê autonomia para a nossa família. Água de beber e água de cozinhar. E ainda dos vizinhos, ainda dá para nós partilhar dela também. Sem essa água que a gente tem hoje, a gente está sofrendo bastante. Os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba participaram de todo o processo, da elaboração à construção dos equipamentos. E isso trouxe um conhecimento e tanto. Meu nome é Tayama, eu sou bacharel, especialista em agroecologia. Estou hoje aqui em Monteiro, na comunidade de Pitombeira, na casa do Seu José e de Dona Ana. Estão aprendendo a fazer destabilizadores solar. Para mim, profissionalmente, e para todos os colegas que participam, é uma questão de fazer a parte prática, a extensão associada à pesquisa e ensino. Isso torna você mais profissional e mais capacitado para lidar com diversos públicos da área afim. Eu sempre tive essa vontade de dar o retorno que eu obtive durante a minha formação para a agricultura familiar. O que isso trouxe de crescimento para você? Trouxe de crescimento o lado humano e o lado profissional. Mais o lado humano porque eu passei a interagir com as organizações, passei a trabalhar com os agricultores, que não tem coisa melhor que trabalhar com um agricultor, que ele tem um conhecimento muito vasto, que é um conhecimento empírico. Então, a partir daí, a gente só sente o enriquecimento em relação ao profissional. A ideia que transformou o semiário do Paraibano pode agora mudar a realidade também de outras regiões do país. A realidade é que dessa propriedade com certeza mudou. E aí a gente está trabalhando para expandir isso. E para expandir isso a gente está dando treinamentos e tem o governo do estado do Ceará interessado, o governo de Sergipe interessado. Então, sempre que eles me desligam, eu digo que a tecnologia não tem patente, a tecnologia é para o povo, foi construída com dinheiro público, com recurso público e tem que ser voltada para o povo. O que nós podemos fazer é simplesmente dar o treinamento para construir nos detalhes, para que os pedreiros peguem todos os detalhes e não cometam as mesmas falhas que nós cometemos, que trabalhamos durante quase 10 anos pesquisando para chegar aqui. Graças à água, o Reginaldo e a Rosinete agora podem fazer planos e garantir uma vida melhor para eles e para os filhos. Nós estamos pensando em fazer a horta para abastecer a nossa casa com produtos agroecológicos. Com essa chegada da agroecologia, nós começamos a valorizar também as coisas locais, os animais daqui, as plantas daqui adaptadas à nossa região. Então, isso ajudou também a nós criar aquele ânimo de resgatar as nossas galinhas, resgatar as nossas cabras, as cabras bochotó, as cabras landi, resgatar o gado pé duro curraleiro. E quando a gente olha, fecha um ciclo. A gente precisa de tudo para viver disso aí. Então, se nós temos autonomia hoje para a água de bebê, quando você vier daqui a um ano, por exemplo, nós vamos ter autonomia de água para a horta. E daqui, quando você vier cinco anos, nós vamos ter autonomia para os animais, que é essa a nossa ideia. E não só ter autonomia de água, mas também ter autonomia de forragem para os animais e alimentação para a família. Essas são as nossas ideias da nossa família. É essa. E os filhos nossos também estão engajados nessa luta. A nossa filha está estudando agroecologia, que já é um passo a mais do que os pais que ele está dando, que está indo para a universidade, que nunca participou de universidade, que não tivemos uma oportunidade. Então, eu me sinto muito bem também estando aqui na base como agricultor, que eu estou sendo um pulso para os meus filhos ser um agricultor mais formado do que eu e que entenda a nossa região, que é um grande problema na nossa região, o jovem ir embora daqui, porque não tem oportunidade, que às vezes os pais não tiveram a base para sustentá-los aqui. Então, é um meio de a gente sustentar o povo no campo, com dignidade e qualidade de vida, e deixar aquela ideia que o povo do campo é uns coitadinhos, que nós podemos se virar, nós podemos ter tecnologia, que nós sabemos viver no campo. Isso é dar uma oportunidadezinha a gente. E o senhor é feliz com isso tudo. Muito feliz. Eu sou muito feliz no Cariri. O projeto do Desalinizador Solar venceu o Prêmio Nacional de Tecnologia Social promovido pela Fundação Banco do Brasil. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre a construção do desalinizador, acesse o site www.tecnologiasocial.fbb.org.br. E veja a seguir as notícias do campo que foram destaque nesta semana. Safra de grãos do Paraná poderá chegar a 37 milhões de toneladas. A gente volta já. Confira agora as principais notícias do campo que foram destaque nesta semana. O Paraná poderá acolher 37 milhões de toneladas de grãos. O relatório da Safra 2018-2019 do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento identificou um crescimento de 5% em relação à safra anterior. Só de milho serão 16 milhões de toneladas. O Paraná é o segundo maior produtor do grão no país, que deve colher no total 95 milhões de toneladas, o que equivale a 17% de toda a safra 2018-2019. Em Parnaíba, região litorânea do estado do Piauí, as empresas de agronegócio instaladas na zona de processamento de exportação, mantida pelo governo do estado, estão a cerca de 15 quilômetros de uma unidade da Embrapa, que trabalha no desenvolvimento de um modelo de agricultura e pecuária tropical. E a 9 quilômetros do distrito irrigado, tabuleiros litorâneos do governo federal, dedicado à produção de frutos orgânicos com a devida certificação. São mais de 8 mil hectares de perímetro irrigado. E a etapa de lotes já concluídas tem apresentado resultados positivos na produção de frutas e legumes. Quase umas centenas de expositores e criadores de animais da costa leste do Mato Grosso do Sul. A 42ª Feira Agropecuária de Três Lagoas termina neste domingo, mantendo o aspecto técnico e do agronegócio, especialmente voltado para o setor florestal, uma das maiores forças de produção do estado. E neste cenário, o produtor pôde escolher, entre a agricultura tradicional ou a tecnológica, máquinas e implementos rurais de última geração, por uma das atrações da feira, além de palestras, cursos técnicos e de consultorias. Entraram em vigor na última quinta-feira as novas regras para a produção e padrão de qualidade do leite cru refrigerado, pasteurizado e do tipo A. As normas abrangem a organização da propriedade rural, formação e capacitação dos responsáveis pelas tarefas cotidianas e o controle de mastites, brucellose e tuberculose. As regras mantêm o padrão de contagem bacteriana para o leite cru refrigerado. Foi também estabelecido o padrão de contagem bacteriana para a indústria. Passa a ser obrigatório também o plano de qualificação de fornecedores de leite para ampliar a assistência técnica aos produtores rurais. Uma comissão técnica consultiva do leite foi criada para acompanhar a evolução da aplicação das novas normas. Mais informações você encontra no site do Ministério da Agricultura. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro, soma dos bens e serviços gerados no setor, deve ser de 0,6% este ano. Há previsão de crescimento de 3% na produção de bovinos e de 5,6% na de suínos. A expectativa é de alta também na produção de milho, de 12,6% e de algodão de caroço, de 29%. Mas as projeções são de queda de 4,4% para a soja e 10% para o café em relação à safra anterior. O mercado de trabalho para o agronegócio se manteve estável no primeiro trimestre deste ano. Houve recuo de 0,23% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Agricultura lançou esta semana o Anuário da Cachaça 2019 com dados de 800 municípios brasileiros. Existem 3.648 cachaças e 1.862 aguardentes de cana registrados por 1.562 produtores. A liderança é da região sudeste com 70% da produção nacional. Minas Gerais ocupa o primeiro lugar, depois São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em seguida estão as regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A cadeia produtiva da cachaça é responsável por empregar mais de 600 mil pessoas. A Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia do Norte e Nordeste, foi realizada nesta semana na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Pelo menos 70 mil pessoas visitaram a feira, que contou com 260 expositores. Durante o evento, a Embrapa Cerrados e Fundação Bahia lançaram a cultivar de soja após 10 anos de pesquisa. A nova variedade de soja é adaptada às condições de clima e solo da região de Matopiba, fronteira agrícola dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Possui alta produtividade e é resistente às principais doenças que afetam a soja. O Brasil é o maior exportador de carne bovina para o mercado chinês, segundo informações publicadas pela Sociedade Nacional de Agricultura. Foram embarcadas em 2018 mais de 322 mil toneladas, 31% das importações chinesas. Em 2018, 43% do total exportado de carne bovina brasileira foi destinado à China e Hong Kong. Uruguai é o segundo maior exportador para os asiáticos. Em seguida, vem a Argentina. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta semana no Chile da reunião do Conselho Agropecuário do Sul. Participaram também do encontro ministros da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Nove declarações ministeriais foram firmadas, entre elas as que envolvem mudanças climáticas, peste suína e apicultura. Além das agendas anteriores de sanidade, que são temas caros aos países, mas nós temos hoje uma pauta maior. A produção sustentável deste bloco da região sul. E você vai ver a seguir, colheita do café movimenta lavouras no estado do Espírito Santo. A gente volta já. Colheita do café movimenta lavouras no estado do Espírito Santo, que é o primeiro produtor do tipo conelon e o segundo em Arábica do Brasil. Emprego à vista nas lavouras de café. Todo mundo quiser ganhar dinheiro na época, é agora. Quem quiser trabalhar, tem serviço sobrando. Basta a pessoa quiser trabalhar mesmo para ganhar o dinheirinho que agora, é agora. Época de colheita é sinônimo de fartura no campo. Durante os próximos 90 dias, principalmente o meio rural, ele é altamente movimentado pela colheita do café. São 131 mil famílias envolvidas com a colheita do café. E fora as pessoas que vêm de fora do estado para dar suporte às regiões que faltam ou têm deficiência de mão de obra. O Valmir e o Adnelio moram em Minas Gerais e vieram para o Espírito Santo somente para trabalhar na colheita do café conelon. Rapaz, isso aqui é uma tradição que a gente todo ano já acostumou, né? Lá para serviço é bom, não falta para a gente, mas todo ano a gente vem para ganhar um dinheirinho, não é bom. E trabalha muito? Rapaz, agora o quê? Agora é 11 e pouco, eu estou com 12 sacos. É sufrido. Para quem não acha que é mole, né? Gostei que é bem puxado mesmo. E como é que você ficou sabendo da colheita aqui? Sempre eu venho, todo ano. Já é certo? Certo. E durante o dia você chega a colher quantas sacas? Ah, uns 8, 20. Esse café aqui mesmo é o tanto que a gente quer apanhar, que tem café com força. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Mas quando o assunto é café conelon, ninguém produz mais que o Espírito Santo. Para a safra deste ano, estão previstas 13 milhões de sacas de café conelon no país. Só as lavouras capixabas produzirão 9 milhões de sacas. Café conelon representa uma puxância muito forte no Espírito Santo, especialmente nessa região norte, essa região de Águia Branca e Cercos Vizinhos. Isso tudo na agricultura familiar, com distribuição de renda, nessas pequenas propriedades agrícolas. Então, o café conelon tem uma importância fundamental na economia e na distribuição de renda e também na permanência desse homem rural no campo. A cafeicultura gera em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos no Espírito Santo. Somente em abril, a agropecuária registrou 1.438 novas vagas. Foi o setor que mais contratou no Estado, graças ao início da colheita. O café é o maior gerador de recursos na maioria dos municípios capixabas. O cafezal é a sustentabilidade, né? Porque ela move o comércio, né? A cidade hoje é movida pela cafeicultura. Toda a economia é envolvida nele. Os cafeicultores estão animados com o início da colheita. Quais são as expectativas para este ano, para esta colheita? Olha, em produção, está boa. Produziu bem. Apesar que deu um sol, mas eu achei que o café ia ficar leve, mas está pesado, não está ruim. Está um tipo bom, madurou tudo de uma vez, não está com esse café que endoidou a maturação. Então a expectativa está bem melhor do que eu pensei. A gente sempre espera o ano inteiro pela safra, pelo início da colheita. De entrar na lavoura, ver que ele pede café madurinho, começar a colheita. E, assim, a gente espera a safra. Todo ano a gente busca melhoria na lavoura. Esse ano é uma safra melhor do que o ano passado. Melhor em todos os sentidos de qualidade de café, de clima, de produção da lavoura. Melhor em todos os sentidos, a não ser o preço que esse ano está um pouco baixo. Mas a gente vai procurando os meios de caminhar, né? O baixo preço pago pela saca de Conilon, que gira em torno de R$ 260, levou centenas de agricultores a protestarem durante o evento de lançamento da colheita, realizado em Águia Branca, cidade do noroeste Capixaba, distante 208 quilômetros da capital Vitória. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve presente, viu de perto as reivindicações dos cafeicultores e prometeu ajudar. Preço é mercado. Mercado, quando você tem um excesso de oferta, você sempre tem um preço mais baixo. E o problema não é no Espírito Santo, o problema é mundial. Nós temos aí, o café produziu bem esses últimos dois anos aí no mundo. Mas nós, no Ministério da Agricultura, temos lá, estamos estudando um preço mínimo de referência para o café. Nós estamos vendo uma nova metodologia. Isso não é uma coisa que dá para mexer sem você ter a parte técnica sendo feita. Mas nós vamos ter em breve. Vocês podem ter certeza que é uma preocupação. Eu acabei de voltar da Ásia, estive no Vietnã e na Indonésia, que são dois países também produtores do café, que estão com o mesmo problema. O café lá também está com preço baixo nesse ano. E também os cafeicultores daqueles países preocupados também. O governo federal tem suas dificuldades porque, como a ministra disse, é mercado. O que define o preço de um produto é o mercado. E é lógico que a política de preço mínimo é fundamental. Então, estabelecer com clareza uma política de preço mínimo, como a ministra apresentou aqui, assumiu aqui, que está debatendo isso com a Conab. Isso é muito importante. Isso ajuda a estabilizar um preço que garanta o mínimo para o produtor rural. E, ao mesmo tempo, nós temos que investir em qualidade e produtividade. Quanto mais qualidade, quanto mais produtividade, mais nós vamos ter condições de enfrentar momentos de baixa de preço. Grãos especiais, cafés diferenciados. Tem sido esta a aposta para melhorar a renda com a lavoura. Mas para alcançar bons resultados, é preciso trabalho, pesquisa, tecnologia e muita persistência do produtor rural. Você falou que tem 12 mil pés de café, mas está plantando mais, está investindo para os próximos anos. Estou plantando mais 37 mil agora. Hoje mesmo já estou montando irrigação lá, que eu quero plantar até final de mês agora, eu quero plantar mais 37 mil. Não estou desanimado com o preço, porque eu sei que a melhora vem. E a expectativa é boa para os próximos anos? É boa para os próximos anos. A gente tem que pensar na melhora, né? Quando você pensa na melhora, sempre você trabalha positivo. Se você ficar desanimado, não adianta você mexer. Tem que investir na melhoria da propriedade, investir em novas variedades de café mais produtivas. Todo ano a gente vai renovando um talhão da lavoura. Agora mesmo a gente vai trocar as variedades velhas e colocar variedades novas. E tem que buscar tecnologia, né? Esse é o caminho. O produtor tem que estar atento, porque nós estamos numa dinâmica muito forte a nível de Brasil e mundo, onde as tecnologias a cada momento, elas se ajustam, se adequam e novas tecnologias estão chegando. Então o produtor tem que estar antenado, ficar acompanhando as mídias, as informações que chegam a ele, para que ele possa aplicar essas tecnologias com bastante ênfase nas suas propriedades e ter o resultado que nós estamos vendo aqui. Lavouras bonitas, produtivas e que vão deixar um grande saldo positivo para o produtor e para o nosso Espírito Santo. Vamos conferir agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. A safra do café é uma maravilha, porém mais importante do que essa beleza dos grãos vermelhos do café é o emprego gerado na atividade rural, no caso, na nossa cafeicultura. Vejam os números, só no Espírito Santo, 130 mil famílias produzem café e geram aproximadamente 400 mil empregos como esses que você viu na colheita do café e nas outras atividades. Para ter uma comparação, em toda a indústria automobilística do Brasil, são gerados aproximadamente 120 mil empregos, muito menos do que só o café no Espírito Santo. Essa é a riqueza da nossa agricultura. Além de produzir alimentos, ela gera emprego e faz movimentar o Brasil, especialmente o interior do Brasil. Quando a agricultura vai bem, o interior todo se movimenta, o comércio vende mais, as pessoas vivem mais felizes. Nós temos que dar importância a essa atividade rural. Há uma outra vantagem. O emprego na agricultura é um emprego que não precisa de diploma. Não existe desemprego na agricultura do Brasil. Se você quiser trabalhar, você encontra o emprego para fazer a sua atividade e tirar o seu ganha-pão. É fundamental nós darmos essa importância e esse valor ao agronegócio brasileiro. Produz e gera empregos para o Brasil. Quando você for tomar o seu cafezinho, lembre-se disso. Por trás dessa bebida deliciosa brasileira, existe o suor de um trabalhador e de um produtor rural brasileiro. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto